Com imensa alegria que a família Real Cap inicia esse ano de 2022 novo projeto aqui juntamente com a Casa de Apoio São Luís fundada em 1º de novembro de 1999 pela dona Carme, mãe do Leandro e também do Leonardo que vem ajudando aí centenas de pessoas portadoras de doença de câncer Vem comigo conferir um pouco mais? E agora chegou aquele momento que eu gosto bastante onde a gente vai conhecer a história da Casa de Apoio São Luís ao meu lado a dona Carme e também a Fátima para contar para a gente essa história linda desses 23 anos, né dona Carme? 23 anos, Carme. Parece que foi ontem, né? E eu tenho 23 anos Tudo isso aconteceu, que vocês vêm ajudando milhares e milhares de pessoas também aqui na instituição, né? Graças a Deus, né? A gente queria ajudar mais, né? Mas eu acho que as coisas andam bem difíceis mas graças a Deus a gente tem muita ajuda as pessoas reconhecem que a gente precisa, né? Mas o pessoal de casa agora, o Al adquiriu o meu carro que vai estar ajudando aqui, a Casa de Apoio também aonde que abriga várias pessoas do estado de Goiás que vem fazer tratamento em Goiânia também, né? E decorrer desse tempo já passou milhares de pessoas, né? Muito, muito Muitas pessoas, né? Muito, infelizmente, né? Milhares, milhares Quanto a praia de aqui consegue abrigar quantas pessoas? Aqui a gente abriga na faixa de 84... Quando a casa tá cheia, 84 pessoas São 42 pacientes e 42 acompanhantes Além da alimentação, do aconchego também Tem também o transporte que vocês fornecem Tem, transporte 24 horas Alimentação de 4 vezes ao dia Então, assim, tudo o que eles requerem aqui Que precisa, a casa dá suporte pra eles Olha só que maravilha, né? A gente fica muito feliz em começar esse ano de 2022 Juntamente com vocês nesse projeto Tenho certeza que está sendo abraçada aí Pela família Reucap também do estado de Goiás E pelo Brasil inteiro A gente vai poder ajudar mais e mais pessoas A partir desse ano também, viu? Sinta-se abraçados aí pela família Reucap Pois é, gente A gente fica muito feliz, né? De vocês estar ajudando Porque tem um ditado muito certo Que quem ajuda o próximo empresta a Deus Eu acho que isso é certeza, viu? Com certeza Prazo bonito Que uma vez você ajuda uma pessoa Mas você não precisa esperar ninguém dele Nada, nada, porque a pessoa O dia que você precisar É outra pessoa que vai te ajudar Não é aquela que você ajudou Isso é verdade Uma transmissão tão bonita que Deus faz Coração aberto, né? E é desse jeito É uma transmissão que Deus faz Que eu sei Depois que você vai pensar Meu Deus, eu juntei fulano Não agora Se cranto, ele me ajuda As portas se abrem, né? É desse jeito Gente, lembrando que a partir de agora Deste ano de 2022 Quando você for contribuir Comprar seu Reucap Você está ajudando aqui A Casa de Apoio São Luís Vocês adquirindo o Reucap E vocês estão ajudando A Casa de Apoio São Luís Sorte Reucap é demais A Casa de Apoio São Luís E você está ajudando aqui